Falei, eu vou tentar deixar a minha vida ser mais ou menos como ela era, porque eu não quero me sentir doente. E eu não me senti doente. Eu me sentia num caminho de cura, nunca doente. Câncer é uma palavra que assusta a gente, mas se você for ver hoje, muita gente tem câncer e não morre de câncer, tem tratamentos, assim. Então eu acho que é um aprendizado, realmente. Você tem que encarar isso como um aprendizado mesmo e levar pra frente, assim. Toda experiência, por pior que seja, ela te traz algum bem, né? Mesmo que seja a força de enfrentamento, né? Sentei, eu sou capaz disso, né? Eu sou capaz de viver isso e sou capaz de continuar sendo mulher, né? Você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe se você vai morrer. Ficar careca, você sabe o que vai ficar. Você sabe que vai perder todos os pelos. Você sabe que é muito incerto. Era a única certeza que eu tinha naquele momento é que ia ficar tudo bem, mas eu não sabia o que esperar. Ficar careca, você sabe o que vai ficar. Ficar careca, você sabe o que vai ficar. Ficar careca, você sabe o que vai ficar.